Canta mais um pouquinho Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Mas cronha ainda tem o cheiro do xambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebido ao azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha xerosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha xerosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora E vem que vem Nem abrir Arrasta o sofá da sala aí, ó Bora lá Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do xambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebido ao azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha xerosa Que jurou na minha xerosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha xerosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Essa gelada Essa gelada eu vou beber Não vai beber Da minha xerosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha xerosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Que eu se joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Se ele não te quer Eu vou parar de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Não sabe por que Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu peitinho Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado E vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu peitinho Oh meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado E vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Olha o outro Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu peitinho Você me deixou